Olá pessoas maravilhosas desse canal, tudo bem gente? Olha, hoje já gostaria de avisar que se você gosta de vídeos objetivos Esse vídeo será super objetivo porque eu tô com uma voz assim ó, no finalzinho Eu tô rouca, então eu nem vou tagarelar muito, infelizmente, sofram, fiquem tristes Quem gosta da Ellen tagarela, quem não gosta vai ficar feliz com esse vídeo Gente, olha, eu vim testar com vocês a nova paletinha de linha Nina Secrets Palette Luminous Que é uma paleta de rosto, gente, ela é muito bonita, ela é uma gracinha Esse é o vídeo, gente, eu espero muito que vocês gostem, vai ser focado na paleta, tá? Então eu vou tentar fazer o máximo de testes que der e é isso, vamos logo para este belíssimo vídeo Nossa, é muita autoestima, né? Todo vídeo eu falo belíssimo vídeo E se o vídeo for uma porcariazinha, a gente nunca sabe Mentira, eu sempre sei que será um belíssimo vídeo porque eu tenho fé, foco, força e fé E falta de vergonha na cara de gravar um vídeo rouca Prendi o cabelo aqui pra gente ficar livre, pra poder usar a paleta e não ter caô, problema nenhum Gente, então, essa paletinha da Nina, ela é um projeto que já tá sendo falado aí há um tempo Eu já tava muito interessada Essa paleta tem 12 gramas E é uma paleta super bonita, tem a cor, a identidade visual da Nina A paleta tem o mesmo acabamento da primeira paleta de sombras da Nina A mesma cor, a mesma identidade visual Aqui atrás tem a validade do produto, que eu acho muito legal Que não fica só na embalagem de papel O espelho é ótimo, super bom, olha vocês Aqui as cores são super bonitas Tem dois tons de blush, um mate e um cintilante Vamos ver qual é a diferença entre esses tons, né? Além da cintilância E um iluminador que parece ser puxado mais pra um douradinho, um champanhe E esse produto aqui, que eu tô nas ouvidas se é contorno ou se é bronzer A Nina falou que essa paleta funciona tanto em peles que estão seladas com pó, né? Que é o que a gente mais espera, mais tá acostumado Porque esse produto, essa paleta inteira, são produtos em pó Então geralmente a gente usa produto em pó em cima de pele selada com pó Mas a Nina, na live dela, disse que você consegue também usar essa paleta Em cima de uma pele que não esteja selada com pó Então é isso que a gente vai fazer A minha pele já tá com base e corretivo Eu usei a base da Bruna Tavares Junto com o corretivo Satin da Visela A base é na cor L40 e o corretivo é na cor 4 Eu vou selar apenas um lado, tá bom? Vamos lá, gente Eu vou começar pelo lado que não tá selado, tá bem? Só pra dar uma adiantada aqui Em todo esse processo, meu corretivo vai ficar acumulando Mas faz parte Aqui tá falando que é bronzer, tá? Li aqui na embalagem agora E ele é um bronzer, esse produto Mas a gente vai... vai dar um jeito, usar um pouquinho como contorno também Porque eu não vou me controlar Eu vou usar esse pincelzinho aqui que eu tenho usado sempre pra fazer um contorno Que é o da Freyara F25 Vou pegar aqui Parece que transfere bem pro pincel Parece não, né? Deu pra ver já E vamos do lado sem tá selado com pó É um tom quente Eu tô passando... eu não tô usando ele tanto quanto contorno, não Eu tô usando mais como bronzer mesmo, cês tão vendo? Que aqui é o meu ossinho e ele tá indo mais pro alto Que é como eu faço quase que sempre, né? Mas eu não tenho vergonha nessa cara e fico chamando de contorno Ai, porque eu não gosto muito de contorno, contorno assim Só aqui embaixo do osso, sabe? Ai, gente, eu sou assim Maquiagem, você tem que entender como você gosta E fazer de acordo com como você gosta Ué, é assim, né? Deveria ser Ótimo que era pra eu tá falando pouco, né? Eu vou terminar esse vídeo sem voz nenhuma Olha, gente, lógico que você tem que ter uma mão leve Pra trabalhar em cima de pele Que não tá selada com pó Porque tende a marcar muito mais Mas eu achei que a cor ficou ótima Achei que esfumou super bem Não tive dificuldades nenhuma Vamos pro lado que tá selado com pó Assim, gente, com a pele selada com pó Eu achei que, lógico, ele acaba pigmentando um pouquinho menos, sabe? Porque com a pele... É porque assim, como a pele aqui não tem pó por cima O bronzer, o produto, ele meio que gruda mais fácil na pele Então por isso que acaba que ele pigmenta um pouquinho mais Mas também tende a marcar mais Por isso que você tem que vir com uma mão leve Enquanto aqui, onde a pele já tá selada com pó O produto, ele esfuma de forma bem mais fácil Mas pra você atingir uma pigmentação igual a essa aqui do lado Você tem que vir com mais camadinhas Mas assim, tô falando isso só pra vocês saberem Mas pigmenta, assim, tranquilamente E eu achei que esse tom ficou muito bom Porque ele é quente, mas ele não é muito quente Porque uma coisa que me incomodou na última palhetinha da Mari Saad De rosto É porque eu achei os tons de contorno muito quentes O tom mais bonito da palheta da Mari Saad É o bronzer, realmente Que é aquele hot cocoa Que é o que eu mais gostei Talvez se aproxime desse aqui, não sei Mas os outros eram muito quentes E esse daqui, eu acho que é um quente na medida certa, sabe? Voltei com o pincelzinho só com pó Da Bruna Tavares Porque eu achei que a testa tinha ficado marcada Passei um pouquinho só pra tirar a marcação E é isso, gente Vamos para o blush Ah não, peraí Peraí que eu vou aproveitar o meu momento E vou fazer nos olhos também Olha, aqui no olho Eu consigo ter muito mais Essa noção do que eu acabei de falar pra vocês Que como aqui o meu olho ainda não tá Só tá com corretivo Não tem pó aqui embaixo ainda O bronzer pigmentou, grudou Muito mais fácil na pele Então ele fica Não sei se é na câmera, dá pra ver Mas ele tá bem mais marronzinho Bem mais intenso do que do outro lado É até por isso que eu gosto também De quando eu vou aplicar alguma sombra no meu olho Aplicar na pálpebra sem estar Telada com pó, tá? Apenas com corretivo Que a sombra gruda mais fácil, sabe? E isso não impede que esfume, tá? É só você ir aos poucos E ir com a mão leve Mais ou menos assim E agora de blush Que é sempre a parte que eu mais fico animada A gente vai começar com o blush mate Primeiro, tá? Que ele é um blush mais rosinha E olha, gente Como esse lado aqui ainda também não tá selado com pó Você pode até caprichar um pouquinho mais na pigmentação Porque depois a gente vai vir com pó por cima E o pó sempre tira um pouquinho do pigmento Da cor, na verdade Gente, uma coisa importante que eu preciso falar A paleta até então eu tô gostando muito dela Eu tô achando ela super bonita Mas o que eu acho que foi um grande erro Da Eudora E até da Nina também Infelizmente Porque eu gosto muito da Nina Foi não ter lançado essa paleta em outras versões A paleta é linda Pelo que eu tô vendo Ela tá combinando com o meu tom de pele Acredito que uma pessoa mais clarinha do que eu Mais branca também Iria tá certo Porque o bronzer não é tão pigmentado Não é daquele que te dá uma chinelada Mas pra quem tem pele escura Pele negra Pele preta Enfim Tá faltando Então Nina, Eudora Não sei se alguém algum dia vai chegar a ver esse vídeo Não sei Mas assim Acho que vocês deveriam correr atrás Pra lançar essa paleta Pra tons de pele escuro Sabe? Que é essencial Poxa Eu assistindo a live Eu senti isso Sabe? Depois eu fui ler os comentários da live Eu vi que tinha muita gente falando sobre isso também E eu falei Ai Poxa Isso foi Foi um erro, né? Foi um erro Esse tomzinho Lindo Tomzinho Ai gente É um blush em cor natural Sabe? Um blush cor De saúde Nossa Muito bonito E ele realmente é mate Sabe? Bonito Eu gostei mesmo desse blush Vou até passar mais Que as vezes eu fico com medo De vocês não estarem vendo tão bem Aqui pra mim Já tá ótimo A quantidade de blush que eu passei Mas as vezes eu tenho medo de vocês não estarem conseguindo enxergar Exatamente a cor dele Ai eu fico com essa Peppa Pig O importante é você ver aí do lado Ai de casa O importante é você tá vendo tudo Agora vamos pra o... Com brilho Troquei o pincel Hummm É isso aí Nossa Ai gente, lindo Eu gosto de blush com brilho, sabe? Eu acho que esse efeito aqui que ele dá na luz É de milhões Ai eu vou vir aqui com o pincel de pó Só dando uma esfumadinha aqui nas extremidades Achei que ficou marcado Ó, dá pra vocês verem O lado daqui Da pele que não tá selada Tá com muito mais glow Do que esse lado aqui Que beleza, tá com glow Tá com um brilho bonito Mas ó, não Não como isso aqui, entendeu? Isso aqui é o glow Isso aqui é o glow de milhões Dá licença Eu vou passar com o meu dedinho mesmo O... a sombrinha cintilante A sombrinha, ó O blush cintilante Só pra eu ver como é que ele fica aqui Mais concentrado no olho Gente, ele não tem cor praticamente, tá? Tô passando aqui no olho Deu pra perceber Ele não tem cor praticamente Ele tem brilhinho rosado Então realmente Ele é um blush que complementa Agora eu vim com o blush mate Ele é um blush que complementa o blush mate É uma paleta que você tem duas opções De acabamento de blush, né? Mas não são duas opções de cores Porque o blush cintilante não tem cor É só top coat Aí aproveitando que eu ainda tô aqui no olho Eu vou passar aqui Já no centrinho do meu olho O iluminador Vou passar aqui o iluminador Ó, um iluminador bem clarinho Bem champanhe mesmo Como eu falei pra vocês Que eu achava que ele era Vou passar aqui embaixo O meu lápis bege Pra linha d'água Da Avisela De máscara de cílios Eu vou usar essa aqui Da Ruby Rose A Fuse Que eu falei mal sim Falei que era ruim sim E hoje eu pago com a minha língua Porque ela é boa Não é ruim não, gente Ela só era molhada demais Nossa, era horrível Mas agora ela tá boa A minha máscara da Nina acabou, né? Mas é outra maravilhosa Que assim Usei até o final Foi super favorita E agora Pra passar o iluminador Vou usar esse pincelzinho aqui Da Macrylan A numeração dele, gente Já foi Já tenho ele há muito tempo A numeração foi embora Mas é esse aqui, ó Vassourinha Vocês sempre me perguntam Vou pegar aqui o iluminador Tirar o excesso Vamos aqui primeiro No lado aqui Tá selado com pó Passei aqui abaixo da sobrancelha, né? Pra dar aquela arqueada bonita Um nojo esse glow Agora pro outro lado também Esse iluminador dela Ele é bem... Olha, ele é um meio termo Ele não é exatamente Muito amanteigado, sabe? Muito macio Mas também não é Em pó, sabe? Pó zuto Não sei explicar Ele é um meio termo Bem bonito Bem fininho também O tanto de brilho que ele dá Eu esperaria que ele marcasse Até mais de textura na pele Tô achando que ele tá marcando assim Um nadinha E minha pele tá com bastante textura Então o iluminador acaba realçando Ó Nossa Vocês tão vendo, né? O poder da pele Que não tá selada Pro poder da pele Nossa, é até... É até maldade comparar Nossa, às vezes eu tô ouvindo minha voz Eu tô achando ela tão grossa Não sei se eu gosto Não sei se eu desgosto Comenta aí o que vocês acham Se você está chegando no canal agora Você trate de ver algum outro vídeo Meu Pra ver qual voz você prefere A voz rouca ou a voz original E depois volta aqui e me fala Prefiro a voz rouca Prefiro a voz original, tá? Sinta-se livre pra dar opinião Espero que você fale que prefere a voz original Porque senão, como é que eu faço? Não sei Ó Selando com pó Aí o bom do pó De selar com pó depois também É que você vai dando assim Uma misturada Meio que em tudo Pra pele ficar uma coisa só Isso eu gosto de fazer Quem costuma fazer muito assim É a Tainara Rage, né, gente? Ela sempre faz a pele Primeiro todo E depois selar com pó Eu acho E a pele dela sempre fica linda Acho que sabemos o porquê agora Mas eu vou confessar Que eu sou meio medrozinha Porque geralmente Eu sempre selo antes Passar um tiquinho mais Corretivo aqui Ah, porque não tá selada Então eu ainda posso Pegar o pozinho da Bruna Tô usando ele na área dos olhos Tô usando ele no rosto inteiro Gente, esse pó Ele tem um fundo rosado Mas não precisa ter medo Porque ele não fica rosa Ele dá um leve assim Subtom rosadinho Mas é Não Você não vai ficar rosa Relaxa Não se preocupe Cadê aquele glow Que tava aqui, gente? O pó levou Ah, não Passei muito pó Aí foi O blush tá lindo, tá? O blush tá assim Muito Vindo de drento Vindo de dentro Agora o glow Que ele me deixou Vou voltar com ele Pronto, gente Passei iluminadorzinho Aqui também Na clavícula Passei a Bruma Pra dar uma realçada Em todo o glow Aqui Em toda a pele Porque Bruma faz isso Borrei aqui um pouquinho Com o rímel Não vou negar Mas aí vocês ignorem E vamos lá Pra o que eu achei Dessa palheta Primeiro Embalagem Tá linda Nota 10 Gostei muito Espelho também Maravilhoso Seleção de cores Pra mim Eu gostei Sabe? Eu achei que os blushes Estão super bonitinhos São blushes com aquela aparência De natural De saúde Tem uma opção Mate Que eu acho legal E tem o segundo blush Que é o top coat Que é o blush com brilho Que você passa por cima Ou passa o pincel Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Passa tudo junto E aí vira um outro blush Cintilante Muito bonito Eu gostei muito do blush A cor do blush É linda Gostei muito do bronzer Também Tem um tom assim Perfeito A Nina A Nina acertou No tom desse bronzer Ele é quente Mas ele não é Um quente Muito quente Muito avermelhado Um quente difícil De usar Eu vejo ele se adaptando A muitos tons de pele Sim E o iluminador Tem um brilho Muito bonito Tem uma Uma fórmula Uma textura Que não marca muito A textura Da nossa pele Sabe? Dá um efeito Mais espelhado Super bonito Nossa Esse iluminador É lindo Olha isso gente Essa potência Toda de brilho Me lembrou Um pouco Os iluminadores Da Bruna Malheiros Os Shine Dust Que são em potinhos Só que os da Bruna São soltos Então a gente espera Que seja Aquele brilho todo Esse aqui Como ele é compacto A gente não espera Tanto brilho Mas ele entrega Menina Ou se ele entrega Tô passando aqui Meu batonzinho Da Nina também Gloss Stick Meu favorito Da Nina Na cor Malva Que eu acho Que super combina Com essa maquiagem inteira O valor dessa palheta Ela tá em torno Dos 95 Cento e pouquinho Ela também é vendida Junto com um pincel Multifuncional Que eu não comprei Porque eu já tenho Um muito parecido Da Kaleidos Ó Que é bem o mesmo estilo Mas eu achei A proposta Do pincel bem legal Porque ele parece ser bom Pra passar iluminador Pra fazer o olhinho Pra fazer algum detalhezinho Achei legal Olha gente Tá Vou arredondar pra 100 reais Que é um tiquete médio Aí dessa palheta Aí ficaria 25 reais Cada produtinho aqui Eu acho que vale a pena Eles são bonitos Tem um ótimo desempenho Uma esfumabilidade Muito boa Uma pigmentação Na medida certa Ele vai construindo Tom Sabe Muito bem Meu único ponto negativo Nessa palheta É que ela só tem Uma versão Por exemplo A Oceane Eles lançaram Recentemente Uma palhetinha Nesse estilo Com a Nadia Tambasco Que eu acho Que tem duas versões Duas ou três Não lembro Eu acho que são duas versões Que aí é muito mais inteligente Né gente Porque atende a mais tons de pele Porque uma palheta Um quarteto É difícil você fazer De uma forma Que atenda vários tons de pele Em um quarteto só Por isso que você tem que fazer Diferentes versões E eu acho que a Eudora Já é uma empresa Rica o suficiente Grande o suficiente Pra fazer isso Sabe Pra fazer mais versões É isso Eu acho que devia ter mais opções Mas essa aqui Que eu tenho Né É muito boa Espero que no futuro Eles tragam mais opções Se você gostou desse vídeo Vou soltar o cabelo Será que meu cabelo Tá melhor? Porque eu lavei Ele tinha ficado cheio Pra caramba E eu fiquei com preguiça De fazer o cabelo Pra esse vídeo De escovar Babyliss Fiquei com preguiça Não nego não Gente Vocês gostaram desse vídeo? Dessa voz roquinha? Me fala Eu não gostei Eu vou falar que eu prefiro Minha voz mesmo Que essa voz rouca Eu sinto que eu tô desanimada Eu não consigo falar muito alto É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Chegamos aos 20 mil Eu tô pensando O que que eu vou fazer Pra comemorar Me fala O que que vocês querem que eu faça Eu tenho até medo de pedir Sugestão Nesse caso Mas pode comentar aqui O que que eu faço Pra comemorar os 20 mil do canal, hein Comenta aí Não deixa de se inscrever Se você ainda não é inscrito Vamos rumo aos 25 30 40 50 100 1 milhão Quem sabe Se você me ajudar E compartilhar esse vídeo Um beijão E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau